Hoje eu vou fazer uma mágica incrível. Eu vou te mostrar como qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue 120 mil reais em 3 anos. Você não precisa ser um cara super acima da média, um cara talentoso, um cara bonito, uma mulher inteligente. Você não precisa ser nada disso. Você só precisa querer. E no vídeo de hoje eu vou te provar que você não precisa ter essas qualidades para chegar lá. Primoz, e como faz muito tempo, só para não deixar esse jargão passar, chora no cu! Obviamente, lembrando, primo, para que você se inscreva aqui no canal e não perca nenhum vídeo sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Clica ali no inscreva-se, ativa o sininho para você receber essas notificações, tá bom? Hashtag tamo junto. Vamos lá, para você atingir 120 mil reais em 3 anos, não existe nenhum segredo. É uma mágica, né, entre aspas, que qualquer um consegue fazer. É possível sim, e não tem nada a ver com rendimento baixo da poupança e muito menos com pirâmides, ok? Fuja de pirâmides! É um jeito simples que não promete nada fora da realidade, mas você precisa ter duas coisas. Você não pode fraquejar e você precisa seguir o seu plano à risca, tá? Porque é simples, mas não é nada fácil, ok? Então, lembrando, não existe o impossível, só existe o que não foi persistido. Para ficar mais claro, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai se estruturar para que a gente consiga bater a nossa meta, ok? E na segunda parte, eu vou te mostrar como a gente faz para aplicar esse dinheiro, para que, obviamente, esse financeiro transforme o seu patrimônio no resultado desejado. O nosso primeiro objetivo aqui é aumentar a nossa renda mensal, obviamente, né? Porque é muito fácil você chegar aqui e falar eu tenho R$500 para investir, R$500 para aplicar, né? E você aplicar esse dinheiro, mas talvez não seja o suficiente. Então, é muito importante que a gente aumente a nossa renda mensal e que assim a gente tenha o nosso principal benefício disso, que é poder aplicar mais dinheiro mensalmente. Então, é muito fácil você chegar aqui e falar ah, com R$500 por mês eu consigo investir a 0,5% ao mês na poupança e em 15 anos eu vou chegar no meu resultado. Uau! Mas, pô, primo, por favor, né? Não vamos cair apenas nesses cálculos matemáticos que, por mais que façam sentido no papel, às vezes, não fazem sentido na prática. Não é que você não tenha que se planejar, é que na prática, durante 15 anos, primo, as taxas podem mudar, as leis podem mudar, é, tudo pode mudar. Então, essas projeções meio engessadas podem acabar nunca se concretizando. Então, é muito fácil, né? Alguém que te recomendou alguma coisa hoje não estar aqui daqui a 15 anos para presenciar o seu sucesso ou o seu fracasso. O grande alicerce que você precisa buscar nesse passo 1 é aumentar a sua renda. Mas, como será que a gente consegue aumentar a nossa renda? Porque todo mundo gostaria de ganhar mais dinheiro, certo? E que tal investir em você ao invés de investir no mercado? Ao invés de você investir R$500,00 por mês em uma aplicação ou até menos do que isso, às vezes R$100,00, R$30,00, que tal eu pegar esse dinheiro e investir em cursos, investir em especializações para que assim o mercado te olhe como um produto mais valioso e o mercado esteja disposto a pagar mais dinheiro por você. Por que não pensar dessa forma? Porque se você investe nisso, você vai ter mais conhecimento e acredite, talvez conhecimento seja o melhor investimento possível a ser feito, porque ninguém tira de você. O conhecimento é seu. Você vale mais mercado, você vira mais inteligente e o que acontece? Você ganha mais dinheiro. Então, você só tem vantagem aqui. Claro, é difícil dizer exatamente qual que é o impacto desse investimento em você em termos de um salário maior ou uma receita maior. Só que é fato que isso daqui é muito positivo. E às vezes, a gente quer investir desde quando a gente é muito novo achando que a gente vai ficar rico investindo R$30,00 por mês. E mesmo sendo possível investir R$30,00 por mês em um tesouro direto, provavelmente investir R$30,00 por mês não vai te deixar mais rico no futuro. Ah, isso não vai. O hábito de investir esse dinheiro vai te deixar mais rico no futuro. Porque se você investe R$30,00, você investe R$300,00, você investe R$3.000,00 e você vai investir no quanto sobra. E essa cabeça de investidor é muito importante, esse mindset é importante. Ok? Só que talvez isso daqui não te transforme de fato ou te gere uma transformação que vai demorar muito. Então, se você investe esse dinheiro em você, talvez essa transformação venha de uma forma muito mais imediata. mas beleza, como a gente vai investir? A gente tem algumas formas de investir em você mesmo. No próprio Sebrae, você consegue ter material gratuito, não é publicidade nenhuma. Você tem e-books e cursos, etc., sobre gestão e negócios, por exemplo. Só que eu tenho algumas questões, algumas pontuações aqui sobre o que é gratuito, quando você está querendo engajar com alguma coisa. porque geralmente quando isso é gratuito, a gente muitas vezes faz porque é gratuito, mas a gente não tira o maior proveito disso. Muitas vezes a gente nem lê tudo ou a gente nem termina o treinamento. Então, eu acho que pagar é parte muito importante no desenvolvimento. Porque quando você paga, você gera quase que uma obrigação de você fazer esse curso, esse treinamento, esse aprendizado. E mesmo não pagando por alguma coisa, se a gente não se compromete, a gente está perdendo dinheiro porque a sua hora tem um valor, não tem? A minha tem. Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Você precisa ser o mais produtivo possível. O lance aqui é não ficar se lamentando porque às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro. Ok, mas existem aprendizados gratuitos. Então, o negócio é transformar o que a gente chama às vezes de impossível em possível porque isso é possível de fato. Isso acontece todos os dias. ao seu redor, se você ficar esperto, pessoas da sua rede de relacionamento estão crescendo profissionalmente. Se não for na sua rede de relacionamento, no seu Facebook, nas redes sociais, você vê pessoas ascendendo. Então, isso é possível. E muitas vezes essas pessoas tinham barreiras maiores do que as nossas. Mas beleza, primo. Então, a gente já passou aqui pelo primeiro passo que eu queria dar no vídeo com vocês. Porque é muito importante que a gente esteja empenhado, que a gente tenha foco e eu acho que você já está nesse grau. Acho que é muito possível que esteja até muito na frente disso. Mas no mínimo a gente está nesse grau de empenho e foco. Só que às vezes falta um dinheiro. Às vezes a gente precisa de mais dinheiro. E como que a gente faz para gerar mais dinheiro ainda? Algo que a gente possa fazer nesse mês ou no outro mês já. E tem uma coisa que eu chamo de renda extra. Eu chamo. É como se eu dominar esse termo. Não, existe esse termo chamado renda extra. E para quem já viu o meu vídeo sobre como juntar 195 mil reais em quatro anos, com certeza você já sabe como funciona. Muitas vezes a gente acaba subestimando bicos ou trabalhos que gerem renda extra por serem às vezes pequenos, por serem às vezes muitas coisas que não agregam tanto à sociedade, por serem empregos ou bicos mal vistos pela sociedade, de fato. Eu fui barman, eu fui garçom, eu organizei evento, eu fiz de tudo, quase tudo que você pode imaginar, primo. Muitas pessoas se deparam com oportunidades de às vezes fazer até uma faxina. Eu não estou falando que você deve fazer isso, ok? Mas isso é como um exemplo de que não existe nada que seja demérito, só existe o que te leva para mais próximo do seu objetivo. E se isso for o que te gera uma renda extra necessária, não abandona isso. No meu caso, eu consegui juntar uma bela grana com renda extra. Então, se você começar a se engajar hoje, eu tenho certeza que pelo menos em um horizonte de uns 3 ou 4 meses, você tem no mínimo, no mínimo, mais R$1.000 na sua conta por mês. No mínimo. Porque no meu caso, era um valor muito maior. Mas eu estou dizendo que é possível e quase que mandatório que você consiga pelo menos R$1.000, ok? E se você conseguir R$1.000 além do que você já tem de renda, talvez te ajude. Não é difícil. Entre na internet, procura agências de garçom, barman, faxina, sei lá, coisas que já é renda extra, Uber, carro 99, não sei. E aí você consegue gerar uma renda extra. A questão é, se você tem um tempo e você está destinando esse tempo a ficar parado e não está aprendendo, você está perdendo dinheiro, de fato. Agora, como você está usando o tempo para me assistir aqui, isso me deixa muito feliz porque eu sei que você está investindo o seu tempo. e isso é muito bom. Você está querendo evoluir, você está querendo crescer. Isso é legal porque eu quero isso também. Você está me assistindo agora e eu utilizo meu tempo assistindo coisas que me geram também um crescimento. A gente precisa sempre almejar o topo, sempre o topo. Porque se a gente almejar o topo, talvez a gente não chegue lá, mas a gente vai chegar em um patamar muito maior do que o que a gente se encontra. Beleza. Então, o primeiro era pegue esse dinheiro que está sobrando e investe em você mesmo. Era isso que a gente queria fazer. Se não for o suficiente para te gerar mais renda, trabalhe por uma renda extra, fazendo bicos, fazendo coisas que te gerem um dinheiro extra no final do mês. Depois que você faz isso, vamos investir agora a grana. A gente não ganhou mais dinheiro para gastar, a gente ganhou mais dinheiro para investir. Pode ser uma parte em você mesmo, mas pode ser uma parte também em aplicações. Então, vamos separar essas simulações em duas partes, em Tesouro Selic e em CDB. Estou com a minha colinha de sempre aqui, ok? Quando a gente vai falar de números, eu sempre tenho a minha colinha. Quando a gente está falando do Tesouro Selic, o Tesouro Selic rende aqui um percentual, você rende 100% da taxa Selic Over. Tá bom? O Tesouro Selic que é o investimento do Tesouro Direto. Hoje, a Selic Over está em 8,15% ao ano. Aqui não é muita coisa, mas se a gente for transformar a uma taxa mensal, isso daqui chega em 0,65% ao mês. É isso que o seu dinheiro rende investido no Tesouro Selic. Se a gente considerar um imposto de renda de 15%, que você vai investir, vai ter um lucro e quando você resgatar, você vai pagar 15% sobre o seu lucro. Então, com esse imposto, o nosso rendimento mensal líquido ficou ali no 0,559% ao mês. Porque a gente tirou o imposto de renda já. Então, com o investimento inicial de R$2.930 e o investimento mensal de R$2.930, você chega no nosso objetivo, que é o objetivo de R$120.000, R$85,39. Porra, Tiago, é muito difícil R$2.900 por mês e tal. é difícil, mas é simples conseguir. É difícil porque demanda muito esforço, demanda muito trabalho. Mas é possível. Eu consegui. Mesmo quando eu não era um profissional tão desejado pelo mercado. Então, como eu te disse, você tem feriados disponíveis, você tem finais de semana, porque não pense que você vai ficar muito mais cansado trabalhando. Pelo contrário, é como a academia. Quanto mais academia você faz, mais você quer fazer. É como se fosse o sono. Quanto mais você dorme, quanto mais no ócio você está, mais no ócio você vai ficar. E de novo, lembra, mire no topo. Se não for possível chegar no topo, você vai chegar próximo. E agora, vamos pegar um exemplo com o CDB. Se a gente pegar o CDB e a gente investir para três anos, a gente tem uma média de rendimento que gira em torno de 115% do CDI. É uma aplicação que rende mais com o Tesouro Selic e você consegue encontrar esse tipo de aplicação em corretoras. O CDB é um investimento de renda fixa que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, então você não precisa se preocupar, ok? Mas, claro, entenda depois um pouco mais no detalhe o que é o FGC, o que é o CDB. Eu até tenho um vídeo explicando sobre isso no canal, mas vamos nos atentar aqui às projeções. Com 115% do CDI, isso daqui significa que a gente teria uma taxa de 9,36% ao ano. E se a gente fosse transformar em rendimento mensal, a gente teria um rendimento de 0,78% ao mês. Se a gente for tirar o imposto de renda, a gente vai ter um rendimento de 0,64% líquido ao mês. E se a gente for utilizar aqui todas as projeções, a gente começando uma aplicação com R$2.890 e aplicando esse mesmo valor por mês, a gente vai chegar no nosso objetivo de R$120.000, R$226,95. A gente só tem um probleminha nesse cálculo. Muitas vezes, um investimento mínimo em um CDB com esse rendimento é de R$5.000. Você consegue encontrar um investimento menor a partir de R$1.000, mas geralmente com R$5.000 você encontra. Então, eu vou propor uma nova simulação aqui. Uma simulação em que a gente comece essas duas aplicações com R$5.000. Essa diferença entre as duas aplicações aumentou até que bastante. Então, em um, a gente aumentou R$1.106,01 e no outro, a gente aumentou mais de R$3.000. Então, aqui foi só para ilustrar o que de fato é a prática. E às vezes você pode crer uma simulação com um valor mais baixo, só que a ideia não é essa. A ideia é que você se empenhe para atingir esse objetivo. Porque eu não estou fazendo vídeo aqui para que você invista R$30. Estou fazendo vídeo para que você cresça de fato, para que você se torne um investidor relevante e para que você possa realizar seus sonhos. E você não vai fazer isso investindo R$30 por mês. Desculpa lhe informar. Primo, estamos juntos, eu estou do seu lado para tentar te ajudar a chegar no seu objetivo. E eu estou aqui para te dizer que não existe atalho para riqueza. E eu te digo que o caminho vale muito a pena. Beleza? Então, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a muito mais pessoas. Isso daqui me deixaria muito feliz porque a gente põe muito carinho na produção desses vídeos. E se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo e eu vou tentar responder à medida do possível. Tá bom? Primos, espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.